Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, é eu aqui pra vez. É isso aí, gente. Eu só vim aqui falar com vocês um pouquinho desse remédio aqui que eu fiz pra cenocite. Tem um vídeo que eu gravei aí, eu disse que era pra vocês deixarem nos comentários, né? Então, eu gravei o vídeo que tem aqui dentro. Muito bom, gente, esse remédio aqui. Muito bom mesmo, né? Porque tudo que é natural é muito bom, né, pessoal? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ser mulher de YouTube não é fácil, não? Não é fácil, não. É muita coisa que acontece, né? Mas a gente tem que ter pulso forte, né? Coração também tem que estar bom, porque... Que nem o Alexandre sai pra gravar, né, de manhã cedo. Não tem hora pra voltar pra casa. E a gente só fica aqui na oração e no pedido a Deus e Nossa Senhora pra estar protegendo ele, né, de todo mal que há, né? Então, é o que eu faço. Eu sempre falo que ele vai com Deus, Deus te acompanhe. E... Mas o coração fica apertado até a hora dele voltar e entrar dentro de casa de novo, né? Que tá tudo bem com ele. Mas, gente, eu tava gravando um vídeo aí pra vocês, que eu acho que esse vídeo já até saiu, né? Da televisão que eu fiz a instalação. E sempre que eu gravo vídeo, eu desligo a internet, né? Pra não ficar incomodando. Então, eu desligo a internet. Aí, eu acabei de gravar o vídeo naquele dia. E... E o que aconteceu? Começou a entrar a mensagem do Ita. Aí, eu fiquei preocupada. Falei, ué, o Ita sai pra gravar com ele. O Ita não me manda mensagem. Então, tem coisa errada aí. Aí, eu tentando falar com o Ita, ver o que tava acontecendo. Não tava conseguindo falar com o Ita. Aí, a esposa do Ita vai e me liga. Falei, não, aconteceu alguma coisa. Porque ele está... A gente sempre combina, né? Ou eu... Aconteceu alguma coisa comigo aqui em casa. Ou eu tento avisar os meninos. Ou eu tento avisar a Eliane pra... Ela entrar em contato com alguém pra mim. Então, é sempre assim. O combinado é esse. Aí, a Eliane vai e me liga. Falei, não, tá acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Tá bom. Aí, eu atendi ela falando. Que tinha acontecido uma coisa com a moto deles. Aí, eu falei, aconteceu alguma coisa grave, séria. Não quer me falar, né? Ela, não, eles estão bem. Tá tudo bem. Mas, a moto do Alexandre quebrou a peça lá. Estragou por pouco. Eles não sofrem um acidente grave. Aí, eu falei, mas tá todo mundo bem. Chegou a se machucar. Ela, não, não tô machucado, não. Tá tudo bem. O Alexandre já entrou em contato com o pai dele. O pai dele tá indo lá buscar a moto. Pra trazer a moto pra casa. Porque a moto quebrou lá, não anda. Aí, eu falei, eles estão na minha cabeça, né? Ela não quer me contar que eles se machucaram, né? Aí, tá, agradeci a ela. Aí, peguei e comecei a ligar pro Ita, né? Aí, o Ita foi e me mandou um áudio dizendo, me contando, né? O que que houve. Que o Alexandre, com certeza, deve ter gravado um vídeo mostrando isso aí pra vocês. Então, vocês vêm lá no canal dele, tá? Explorando Desconhecido. Dá uma passadinha lá. Aí, o Ita foi e deixou um áudio pra mim dizendo que eles estavam bem. E contou o que que houve com a moto. Aí, eu fui e falei com o Ita. O Ita, o caso seguinte, o que aconteceu com a moto? Vocês caíram, sim. Vocês se machucaram, sim. Ele, não, André, não se machucamos, não. Graças a Deus, nós estamos bem. Falei, menos mal. Aí, nesse meio tempo, eu consegui também... Acabei de falar com o Ita. Consegui falar com o Alexandre. Liguei pra ele. Aí, ele foi. Fiz uma chamada de vídeo. Ele foi, mostrou o estado da moto, né? Aí, eu falei, foi Deus mesmo que abençoei e protegeu vocês. Porque, pelo que aconteceu, era pra vocês terem se machucado feio. Mas, é que nem eu falei no começo aí, gente. Que, quando ele sai, eu faço as minhas orações. Peço a Deus pra proteger na ida e na volta. E Deus escuta nossas orações. Quando é de fé, do coração, Deus escuta, né? Quando a gente pede com fé, do fundo do coração, Deus escuta, né? Então, como hoje, como hoje não. Quando um dia que aconteceu, né? Que esse vídeo vai sair, já aconteceu isso. Deus também me escutou, né? E abençoei e protegeu o Alexandre e o Ita, né? A moto quebrou? Quebrou. Mas, ele vai, se Deus quiser, ele vai conseguir consertá-la de novo, né? Mas, o importante é a vida deles, né? E ele não ter se machucado. Isso é importante. A moto é o de menos. A gente vai dar um jeitinho e a gente arruma ela de novo, né? Não quebrou muito, não. Mas, a peça que ela, que quebrou, que perdeu, né? A peça soltou. Então, vai ter que comprar outra e colocar no lugar, tá bom? Então, gente, é o que eu falo pra vocês. Vida de mulher de YouTube não é fácil, não. Não. Cada vez que sai de casa pra gravar, o coração fica na mão, né? E a gente orando e pedindo até a volta de novo, que corra tudo bem, né? Então, vida de mulher de YouTube é bem complicada. Muita gente, às vezes, me pergunta, comecei mulher de YouTube. E eu falo isso, né? Mas, que Deus abençoe e proteja, né? Sempre no comando, Deus tomando conta, né? Então, tá bom, pessoal. Já falei, acho que eu falei até demais. Mas não deixa de assistir. Com certeza, ele deve ter gravado o vídeo mostrando pra vocês lá, tá bom? Com certeza, eu tenho certeza disso. Aí vocês dão uma passadinha lá. Esperando desconhecido, tá bom? E vai no canal do Ita também, tá? Em busca de lugares abandonados, tá bom? Tá super legal o canal dos meninos, gente. Gente, o que eu fiz aqui? Aqui, eu peguei 100 ml de água. Não, 50 ml de água filtrada, tá? Água do filtro. 50 ml de água filtrada. 100 ml de álcool, tá? Álcool, qualquer álcool aí que vocês tenham. Duas cascas de dois limões, tá bom? E uns 10 cravinhos da Índia, tá? Então, eu botei tudo aqui dentro. Dei uma chacoalhada. E tampei, tá? Tampei. E deixei por dois dias. Ó, falando em mensagem, acabou de chegar aí. Mas essa mensagem, gente, eu já expliquei em um vídeo anterior. Memória cheia do meu celular, tá bom? Então, gente, tampei e deixei por dois dias. Dois dias depois, o que vocês fazem? Vocês pegam, abrem e cheiram pra dor de cabeça, cenosite, tá bom? É só cheirar essa infusão aqui que eu fiz, tá bem? Cheira. Ou vocês podem botar um pouquinho na mão, esfregar e cheirar também. Gente, a minha cenosite tava demais, demais. Eu tava todo dia acordando com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca horrorosa. Eu vi na internet isso aqui, eu falei, não custa tentar, né? E como é tudo natural, casca de limão, cravo da Índia é muito bom. O cravo da Índia é ótimo, né, gente? Daqui a hora eu vou fazer um vídeo falando sobre o cravo da Índia. Fiz o teste. Gente, ó, mas dá um alívio. Que coisa boa. Eu aconselho vocês aí que tem problema de cenosite, dor de cabeça, fazer em casa. Muito bom, tá? Então é isso aí, gente, ó. Aqui tá o meu remedinho caseiro para cenosite, dor de cabeça. Muito bom. Eu garanto porque eu estou... Aí eu coloco sempre na mão, esfrego assim e cheiro um pouquinho. Então tá ótimo, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aquele like lá pra fortalecer a amiga aqui. Compartilho nas redes sociais de vocês. Isso também tá me ajudando bastante, tá bom? Isso aí. Fiquem todos vocês com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau! Bora lá, né, filha? Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!